Olá galera da terceira série Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre o eixo temático da comunicação Agora no módulo 15 Na nossa última aula nós começamos a estudar este eixo E falamos sobre a história da comunicação Tentamos criar um paralelo de como a comunicação chegou Da escrita até a era digital em que nós vivemos hoje E de tudo que isso acarretou Nós discutimos sobre a informação ter passado de um viés unilateral Ou seja, das pessoas terem apenas uma maneira Maneiras reduzidas de acessar informação e de se comunicarem E chegamos até o dia de hoje em que nós temos uma informação que é multilateral Nós podemos acessar informações de diversas maneiras, de diversos meios E além de tudo podemos ser produtores dessa informação Não precisamos apenas ficar como seres passivos Temos uma posição também de atividade no que se refere à informação Certo? Hoje nós vamos continuar falando sobre esse módulo, esse eixo temático de comunicação Mas focando no jornalismo Nós vamos falar sobre dois sub-eixos hoje Que dizem respeito ao jornalismo e à informação E a questão da liberdade de expressão, ok? Então para fechar as nossas discussões sobre comunicação Nós vamos focar mais no viés jornalístico E a apostila de vocês segue aquela ideia de não trazer uma teoria propriamente dita Mas trazer questionamentos para a gente poder partir as nossas reflexões A partir destes questionamentos, tudo bem? Então o primeiro sub-eixo que nós vamos ver é o sub-eixo do jornalismo Versus informação E o primeiro questionamento é o seguinte Ele se divide em dois, na verdade, que ele tem A e B Então olha só Muito se discute atualmente sobre o real papel da mídia Principalmente no plano jornalístico em nossa sociedade Aí ele diz o seguinte O que é o mito da imparcialidade jornalística? E B Como é possível verificar na prática a manipulação de informações? Primeiramente, vamos falar sobre o mito da imparcialidade jornalística Gente, o que significa ser imparcial? Ser imparcial significa você não mostrar de que lado você está Significa você transmitir uma informação sem deixar evidente o seu posicionamento Sem deixar evidente o viés ideológico que está embebido nessa informação que você está compartilhando Então eu vou dar uma notícia sobre política? Ótimo Eu tenho só que ler a notícia Eu não posso deixar evidente, eu como jornalista, como comunicador Não posso deixar evidente a minha reportagem A não ser que a minha opinião A não ser que eu seja um comentarista Aí o comentarista tem esse livre arbítrio para dar a sua opinião Diferentemente do jornalista O jornalismo deveria ser imparcial Mas por que é chamada de mito da imparcialidade? Porque a ideia de imparcialidade pode não existir Porque os meios de comunicação precisam agradar dois aspectos Primeiro ao público e depois aos anunciantes Então se eu quero agradar o público Como que eu faço? Eu faço pesquisas de público Para eu poder entender o que a maioria daquele público gostaria de ver Ou como a maioria daquele público gostaria de receber aquela informação E aí eu vou passar essa informação da maneira que o público gostaria Se eu tenho uma sociedade que é 60% conservadora Eu vou passar notícias de forma mais progressista? Não! Porque eu sei que o meu público não é progressista Ele é um público conservador Então eu tenho que seguir o viés do conservadorismo Ou vice-versa Se eu tenho uma população que é majoritariamente progressista Eu não vou passar notícias de forma conservadora Eu vou tentar ali estabelecer um clique com o meu público-alvo As televisões, canais de televisão fazem muito essa pesquisa chamada de público-alvo Então eu vou desenvolver essa novela aqui Mas eu tenho que perceber o público-alvo Eu tenho que perceber com quem que essa novela vai conversar De que maneira essa novela vai atingir esse público-alvo Então quando a gente fala de imparcialidade Por isso que a gente chama de mito Porque não há essa ideia de agradar o público E há essa ideia de agradar quem anuncia Porque se o anunciante não gosta da maneira que aquele canal está divulgando as coisas Ele vai simplesmente retirar o produto dele Não vai anunciar mais Isso dói no bolso da empresa Então uma discussão importante que chega pra gente nessa questão da parcialidade É um conceito que eu já tinha falado pra vocês De Bakhtin, um linguista, um filósofo Que ele diz que o signo é ideológico Bakhtin costumava dizer que tudo o que nós falamos Vem carregado da nossa ideologia Então quando eu estou falando aqui Eu estou informando ao mesmo tempo minhas noções Minha ideologia sobre raça Minha ideologia política e por aí vai Por mais que isso não esteja perceptível O Bakhtin dizia que todo signo, toda comunicação, todo enunciado é ideológico Todo ele vem carregado de ideologias Direta ou indireta Então isso também ajuda a gente a entender como que o mito da imparcialidade é um mito Então não pensem que as emissoras e os jornais são imparciais Não são Eles podem ter essa faceta, tentarem transmitir essa ideia de imparcialidade Mas eles estão ali sim dando a notícia para agradar alguém E não para ser imparcial Beleza? O segundo questionamento foi o seguinte Como é possível verificar na prática a manipulação de informações? Gente, existem processos bem complexos de manipulação de informações Por exemplo, quando você seleciona palavras, termos, quando você dá valor a certos assuntos ao invés de outros Então a manipulação não é uma coisa que acontece de maneira descarada Existem estratégias, recursos para você manipular uma informação Há uma grande discussão, uma das discussões sobre manipulação Tem a ver com essa questão das terminologias Que terminologias que são usadas para definir um grupo de pessoas e outro grupo de pessoas Isso acontece muito em notícias sobre criminalidade, por exemplo Existe sempre uma discussão sobre como que são chamadas pessoas que são flagradas cometendo crime Em áreas de periferia ou em comunidades E pessoas que são flagradas cometendo crime em áreas nobres E não quando nós temos pessoas de áreas nobres elas são chamadas de pessoas, estudantes E quando são de áreas mais carentes são chamadas de traficantes, bandidos A palavra exerce muito poder manipulativo por mais que a gente não perceba Então a principal maneira de manipular alguém é através da palavra É através do discurso Então essa seleção cuidadosa de palavras Essa categorização de assuntos Ah, essa notícia aqui pode ser muito controversa Então eu vou colocar ela lá no final do site Vou colocar ela na última página do jornal Ou eu vou fazer uma reportagem só de 30 segundos falando rapidamente sobre isso Enquanto algo que pode ser mais interessante Não sabemos para quem Para o anunciante ou para o público Eu vou fazer uma reportagem de 10 minutos Então todas essas estratégias são estratégias de manipulação Que são muito bem pensadas Não acontecem assim do nada, de maneira descarada Ok? Dependendo do destaque que é dado Dependendo das palavras que são usadas para abordar determinados assuntos Das terminologias, dos vocábulos A essa ideia de manipulação Um outro exemplo foi quando aconteceu o conflito A guerra entre os Estados Unidos e o Iraque Alguns jornais chamavam de guerra Outros jornais chamavam de invasão Então depende Uns jornais defendiam que havia uma guerra entre os dois países Outros jornais diziam que os Estados Unidos tinham invadido o Iraque E que não havia uma guerra Então tudo depende do jornal E tudo depende do público que vai acessar esse jornal Ok? Então nenhum jornal está agindo de maneira imparcial Todos possuem a sua agenda E todos estão ali defendendo seus interesses Claro que com estratégias muito bem planejadas Muito bem estruturadas Beleza? Então cobrimos aí esses questionamentos Só que aí da imparcialidade e também da ideia de manipulação de conteúdo Tudo bem? Vamos para o nosso próximo questionamento Que diz o seguinte Banalização da violência Banalização da sexualidade Banalização das relações Ao que tudo indica A palavra banalização está na moda Independentemente do objeto Explique como é constituído pelos grandes veículos de comunicação O processo de banalização de uma realidade Gente Quando a gente fala de banalização E liga a questão da banalização A uma realidade Nós podemos citar principalmente A ideia de fórmulas que são criadas Para cair no gosto do público E gerar uma certa banalização de assuntos Entendeu? Por exemplo Principalmente podemos ter como exemplo A questão dos reality shows A questão dos reality shows Banalizam alguns tipos de comportamento Que na sociedade Não deveriam ser tão aceitáveis assim Então se você tem no reality show Um caso de racismo Ou um caso de machismo Esse assunto termina sendo banalizado Porque aquele programa está dando muita audiência Então eu vou criar estratégias Para manter esse conflito acontecendo Porque o público está vendo O público está assistindo O público está interessado nessa temática Então quando a gente fala de banalização A gente está falando dessas fórmulas prontas Que são criadas E por causa desse grande índice de audiência Elas são repetidas exaustivamente Sempre veiculadas De reality shows que são exibidos todos os anos E o público vai se acostumando com aquilo De uma maneira em que não há mais um estranhamento Quando acontece um caso mais grave Dentro dessas ideias Desses ideais que são publicados Que são divulgados O público não tem muito mais essa ideia de estranhamento Porque é uma coisa que já está banalizada A mesma coisa são esses programas É de esses programas jornalísticos Que focam em acontecimentos violentos Eles são grandes exemplos De banalização da violência Nós temos programas que falam de casos horrendos De violência Casos brutais Mas o público já está tão acostumado a assistir aquilo Que dificilmente se choca mais Já há esses programas que passam de tarde Que passam em horários em que Há pessoas que nem deveriam estar Pessoas de uma faixa etária Que não deveriam estar assistindo esse noticiário Só que é uma coisa que já fica banalizada Devido à audiência E devido a essa ideia do O público não estranha mais Essas informações, ok? Então a banalização Ela acontece dessa maneira De você veicular uma coisa a exaustão E que o público não vai mais Uma hora vai estar tão acostumado Que não tem mais problema, né? Em lidar com aquilo Tudo bem? Próximo questionamento Pode-se afirmar Que existe uma espécie de oligopólio Das informações no mundo atual Já que as notícias concentram-se Nas mãos de um número bastante limitado De agências Comente os principais efeitos Desta concentração Gente Nós temos aqui no Brasil Um exemplo Crucial De oligopólio Porque Nós temos Grandes veículos de comunicação Que aparentemente são independentes E que não são independentes Está aparecendo aí pra vocês a imagem Do principal oligopólio que nós temos no Brasil Que é o oligopólio do Grupo Globo Que é inegável, né? Olha quantas coisas Quantos veículos de comunicação São comandados Pelo Grupo Globo Por uma família só Nós temos os canais da Globo 7 Globo News Jornal Oeste Jornal O Globo Revista Época Revista Valor Rádio ICBN Rádio Globo O site da Globo.com O G1 Globo Esporte Editora Globo Som Livre Então Nós temos uma enorme ramificação De empresas de comunicação Que pertencem todas A um grupo só Isso Torna mais fácil Todas as questões que nós discutimos até aqui Torna mais fácil a questão de manipulação de informações A questão da banalização A questão da parcialidade Porque mesmo que você perambule Por todos os conteúdos Todos os canais de comunicação Eles ainda assim vão estar pertencendo A uma empresa só Então a cartilha vai ser a mesma Sendo assim nós temos informações Que podem ser transmitidas de maneira tendenciosas Seguindo uma ótica única E seguindo sempre a ideia Do que é considerado desenvolvido Por exemplo No mundo Falando do mundo agora Que nós temos aí Reuters A CNN E a BBC São as principais agências de notícias do mundo Onde elas estão localizadas? Gente Elas estão localizadas nos países Que são considerados centrais Então elas exercem uma grande influência no mundo E elas trazem uma visão Que deixa de fora Diversos outros continentes A Ásia fica de fora A África fica de fora Porque todas as agências de notícias Estão focadas nos países centrais Isso traz uma unificação da informação E aí Há o que? Há a manutenção De desigualdades sociais Desigualdades culturais O reforço O reforço de preconceitos Em relação a outras populações Que não fazem parte desses países centrais Então A ideia desse oligopólio é problemática Porque traz Essas visões únicas Sobre assuntos Que não deveriam ser tratados Como visão única Ok? Então Esse foi o sub-eixo de jornalismo E informação E agora Para fechar Nós vamos falar um pouquinho Sobre liberdade de expressão Que é o último questionamento Que a apostila vai Trazer Deixa eu retornar aqui E olha só Nos últimos tempos No Brasil Estamos assistindo A uma verdadeira avalanche De denúncias contra políticos Representantes Das mais diversas ideologias Essa situação Jamais ocorreria Por exemplo Durante o período ditatorial Nesse sentido Responda Do ponto de vista jurídico Onde são encontrados Os fundamentos Da chamada Liberdade De imprensa Gente No Brasil Nós temos Hoje A liberdade de imprensa Que não acontecia Na época da ditadura Vocês sabem Que na época da ditadura Tinha a questão da censura Então não poderia ser publicado Qualquer coisa Tudo tinha que passar Pelo crivo da censura Mas a constituição De 1988 Chegou Para mudar tudo isso E no artigo 5 Da constituição de 88 Há alguns aspectos Importantes Que eu vou ler pra vocês Que dizem respeito A questão da liberdade de expressão Olha só É assegurado Direito de resposta Proporcional ao agravo Além da indenização Portanto material Moral à imagem É inviolável A liberdade Da consciência De crença Sendo assegurado Livre exercício Dos cultos religiosos E garantido na forma da lei A proteção aos locais De cultos e suas liturgias Ninguém será privado De direitos Por motivo de crença religiosa De convicção filosófica Ou política Salvo se a desinvocar Para eximir-se De obrigação legal A todos Imposta E recusar-se A cumprir prestação Alternativa Fixada em lei É livre A expressão da atividade intelectual Artística científica E de comunicação Independentemente de censura Ou licença É assegurado A todos O acesso A informação E resguardo Do sigilo Da fonte Quando necessário Ao exercício Profissional O artigo 5 É um artigo Que vale a pena Vocês darem uma olhada Porque ele pode servir Muito Para citações Durante o texto Dissertativo Argumentativo De vocês Que ele traz Muitas questões Ele fala de Crença Ele chega a falar De racismo De outros tipos De preconceito De liberdade de imprensa Então está no artigo 5 Da constituição Essas considerações E é bom vocês Darem uma lida E darem uma estudada Nesse artigo Para poderem usar Lançá-lo No texto de vocês Como citação Beleza? E para fechar O segundo questionamento Sobre habilidade de expressão É o seguinte Por que se pode dizer Que a base De uma verdadeira democracia Está sedimentada Em uma imprensa Livre? Bem A mídia Ela funciona Como um sistema De controle Para os demais Poderes e instituições Então é o papel Da mídia É como se fosse Um cão de guarda Da sociedade Deve estar sempre alerta Para mostrar Quando está sendo cometido Algum desvio Dizem que a mídia Pode ser considerada Como o quarto poder Então nós temos O executivo O legislativo O jurídico Tem pessoas que dizem Que a mídia Seria esse quarto poder Só que Para nós termos Uma sociedade democrática Nós precisamos Ter uma imprensa Que possa se movimentar De maneira livre Fazer o seu trabalho De maneira livre Informar a sociedade De maneira livre Por mais que nós sabemos Que a imparcialidade Possa não existir Possa nem sempre estar presente Ainda assim A mídia precisa ser livre Para fazer o seu trabalho Por isso que ela é chamada De pilar da democracia Porque ela serve Para poder informar As pessoas Se não existe democracia Se não existe acesso A informação Tanto que quando se tem Um período Ditatorial Ou um governo Com áreas ditatoriais A primeira coisa Que se faz É tentar censurar A notícia A primeira coisa Que acontece São ataques A veículos de imprensa Por quê? O maior medo De uma ditadura É a informação O maior medo De um governo autoritário É que as pessoas Tenham acesso A informação Informação Porque a informação Pode ser libertadora Pode gerar reflexões Que sejam libertadoras Tudo bem? Só para situar vocês Já caiu esse tema Da liberdade de informação No Enem Uma prova antiga Uma prova de 2004 E o tema era Liberdade de informação E abusos dos meios De comunicação Então era Um tema aí Meio dialético Porque se eu tenho Uma imprensa Que ela é livre Deve ser livre Para informar Ela também Comete abusos Então tinha que O candidato Tinha que Dissertar Sobre esses extremos E na UERJ Mais recentemente Em 2008 Caiu o seguinte tema Os meios De comunicação Devem sofrer Alguma forma De controle Ou Todo controle Representa Uma censura Indevida Essa também É uma ideia Bem interessante De argumentar Porque muitos países Regularizaram a mídia Controlaram a mídia Por exemplo Eu dei esse exemplo Da Globo Do oligopólio De que há muitos Veículos Controlados Por uma família só Em alguns países Isso não pode A mídia foi controlada E por exemplo Se você tem o canal Globo A Globo não poderia ter Um site Uma revista Enfim Um outro site De notícias Porque isso já Configuraria um oligopólio Em alguns países Isso foi feito Nos Estados Unidos Por exemplo Há esse controle Da mídia Para que não haja Esse oligopólio Mas A UERJ queria saber Esse controle Deve ser feito Ou esse controle É censura Ou eu estou censurando De alguma maneira As informações Também trazia Uma discussão interessante Ok Gente Nós vimos Na última aula Na aula de hoje Todos esses assuntos Toda essa temática Relacionada A comunicação Ao desenvolvimento Da comunicação E como chegamos Até aqui A essa era digital E hoje falamos mais Sobre a questão Do jornalismo Da imparcialidade Da liberdade de imprensa Da manipulação E de tudo que está aí Sendo Embebido Nessas questões Ok Deem uma olhada O 5 da constituição É uma boa fonte De vocês citarem Em redações Que possam vir a falar Sobre isso Ok Estou deixando mais uma vez Aqui embaixo Os temas de redação Que já foram abordados O tema do ENEM E o tema da UERJ Para vocês darem Uma olhada Beleza Então pausem o vídeo Dá um print aí Para poder pegarem o site E estudem Sobre esses eixos temáticos Estudem os nuances Que eles podem vir A cair Tudo bem A serem abordados Ok galera Obrigado Sempre um prazer Estar com vocês Até a nossa próxima aula Valeu